Estamos de volta no Fifa para oitavas de final da Copa do Mundo! Eita, a Espanha tá jogando também oitavas, quem mais tá? Alemanha e Portugal. Se a gente perder hoje, a gente tá fora da Copa do Mundo. Brasil, Gana. Quem você acha que vai ganhar, Marcos? Obviamente. Gana. Brasil, né? Sabe o que significa Gana em espanhol? Ganha. Então a Gana vai ganhar? Eu não sei. Eu não sei. Lembrando que estamos no nível profissional. A gente mudou na última partida. Se vocês não assistiram a última partida... Eita, Marcos, eu não tô jogando. Cadê eu? Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos pra cima, Marcos. Concentração, Marcos. Communication. Communication. Temos que conversar. Marcos, você... Ai, meu Deus do céu! Marcos, tira a mão. Tá coçando o seu olho? Sim. O que que tá acontecendo, Marcos? Marcos, se você quiser pausar, me avisa, por favor. A gente vai perder. Não! Oh, meu Deus. Dá pra ver que tá no profissional mesmo, né, Marcos? Passe rápido. Passe muito rápido, Marcos. Eles não tão de brincadeira. Eles não... Eles querem ganhar. Eles querem ganhar. Marcos. Eu acho que por isso que eles te chamam de gol. Aí, boa. Passe rápido, passe rápido. Pim, pum, pum. Pim, pum, pum. Pariguidi. Correu, gol por cima. Pum! Ah! Fui! Pari, cruzamento! Atrás, atrás, ó. Já tomou essa bola dessa bola aqui? Ele é bom mesmo, hein? Ah, eles querem ganhar! Por isso que o time deles te chamam de gol. Aham, já tá indo por baixo. Marcos! Ai! Tira! Quase que a gente toma um gol. Olha! Bum! Fuião! Olha o Alisson voando. Marcos, é passe rápido. Não... Eles não tão de brincadeira, Marcos. Vai, passe rápido. Rápido e certo, tá, Marcos? Marcos, vem! Yes! Toma essa! O cartão amarelo pra aprender! Aprenda isso! Aprenda! Passe rápido, Marcos. Esse é o lema do dia. Passe rápido. Rápido e bonito, né, Marcos? É a frase do dia. Olha lá, olha lá, olha lá! Uh! De novo! Que isso! Que isso! Que isso! Manda embora, manda embora! Manda embora! Como assim? Sem briga, sem briga! Sem briga! Atenção! Olha, quebrou o Vini Jr. E agora? Vou jogar já lá no cruzamento, Marcos. Eu não tô de bobeira aqui, ó. Desculpa, desculpa. Tô vendo o Neymar ali, ó. Desculpa de tirar o replay aí. Pum! Ufa! Vai, vai, vai! Ai, ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Não, ele não vai passar aqui, não. Não vai passar aqui, não. Aí. Não! Vai para cima dele, Marcos! Não! Não! Vai! Você te vai ganhar! Desculpa! Cuidado com o passe errado, Marcos, por favor. Você tem seis segundos, você passa a passar. Vai! Bum! Vou mandar logo para frente, que eles estão muito espertos ali, ó. Que isso, caiu. Vai, vai! Tira! Tirou! Não, 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 brinca. Tira, 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 tira! Nem brinca! Tira! Tô em cima, tô em cima, tô em cima! Eles estão correndo muito no profissional. Estão correndo! Oh my gosh, eu tô com medo. A gente não pode perder, Marcos, senão a gente tá fora. Acho que isso era uma ruim ideia para fazer processo, né? Pera. Opa! Yes! Passou. Boa! Passou! Já chuta! Uh! Ah, meu arco! Não! Pera, eu vou por cima, eu vou por cima. Pega a bola, pega a bola. Opa! Tirei, tirei. Passou. Sua. Já passou, já passou. Passou. Correu por cima, correu por cima. Vai, 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 vai! Embaixo, então embaixo, vai! Vai! Uh! Por pouco! Opa! Embaixo, já vi. Já vi. Vai! Passou, passou! Vai! Animor! Neymar! Vai, 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 vai! Nem o arco! Ai! Foi boa, Marcos. A intenção foi boa. Eu vi, eu vi o que você queria. O Neymar é bom, por isso que eu usei. Não! Ah! Não, 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 não. Nem brinca, nem brinca. Tô nele, tô nele. Vai! Não, não tô nele. Todo mundo! Todo mundo nele, tira, 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 tira! Não, 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 não! Não! Ufa, lá na frente, Marcos, lá na frente. Sem correr, Marcos, sem correr. Não precisa afobar, ali você pode ir andando, ok? Ó, sai andando, 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 sem correr. Ó, lá em cima, lá em cima. Ó, sem correr. Com calma, eu tô embaixo, ó. Nemar tá embaixo. Nemar, nemar! Vai! Uh, virou? Pera, pera, respira. Respira, nemar! Vai, vem! Não! Ah, é Marcos, Marcos. Respira fundo, Marcos, eu tô aqui. Vai. E... Ai, muito forte. Tá tudo bem. Ai, eu não posso. Tá tudo bem, tira. Vai. Passa. Opa! Passa. Vira, vira, passa, passa, passa. Lá em cima. Uh, uh, uh! Virou, ajuda! Flete! Isso tá muito ruim. Não acredito. Ufa! Isso sim é um nível profissional, Marcos. Ufa! Imagina o Legendário. É também um drible, imagina um Legends, né? Ah... Não, tira essa bola daí. Que é a bola, tira a bola! Para, para a pressão. Não. Tô em cima. Boa, Marcos! Yes! Marquinhos! Passou, passou! Não! Você tirou a bola e deixou. Tá tudo bem. Não! Sozinho lá em cima. Tá sozinho lá em cima. Não vai fazer cruzamento. Tirou. Tira. Passa. Não, Marcos! Aê, ó lá em cima. Ó! 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 Hum... Você tentou com o triângulo? Sim. Pera por aqui, abaixou. Eles estão bons demais, hein? Opa! Não deixa passar. Vai em cima, Marcos! Pra cima, eu tô embaixo. Vai em cima. Boa demais! Não! Ufa! Não, eu acho que eu quero trocar de modo. Que modo? Sem pro. Tá! Como assim, Marcos? Como assim? Professional! Como assim? Olha isso! Não! Perder faz parte, mas a gente não vai perder, Marcos. Acabou o primeiro tempo! Zero a zero! Isso sim é oitavas de final, Marcos. Segundo tempo é agora, hein? Se prepara. Se prepara, Marcos. Pressão neles. Vai pra cima, ó. Tá embaixo. Uh, eles estão correndo muito. Não, não vai passar aqui, não. Aqui não vai passar, não. Não vai passar aqui, não. Ó! Ih! Não! Não, não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada! Não vai dar em nada! Não! Uh, esse Allison é muito bom! Nossa! Ele jogou pra ninguém. Pra ele, né? Espera que eu tô nele, Marcos. Tô nele! Eles estão muito rápidos. Eles estão muito rápidos. Mas isso não vai ficar assim, Marcos. Pressão neles, Marcos! Pressão neles! Ufa! Ufa! Agora, é agora, ó. Ó! Com calma, sem correr. Não precisa correr. Corre por baixo agora. Agora baixa! Agora corre! Agora vai! Tô entrando na área! Tô entrando na área! Só aviso! Gool! 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 Gool maaasso! Gool! Marcos! Meu Deus! A gente tem que segurar agora, Marcos. Segura! É, segura esse gol! Segura, segura. Mas segura com um pouco de pressão Porque senão eles vão pra cima Boa, boa, boa Passa rápido pra baixo, sem correr Não precisa correr, hein Não precisa correr Não precisa correr Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, na chuta, na chuta É gol Brasil É gol 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 Que isso Agora eu vi brecha, Marcos Agora eu vi brecha Você cortou o replay, Marcos? Isso foi um golaço, Marcos Isso merecia ser visto Oh, my gosh Agora eu vou pra cima Agora eu vou pra cima dele Agora ninguém passa Nossa, quando eu falar ninguém passa, ele passou Pra cima dele, Marcos Boa, boa Eu realmente não vi que era eu Boa, Marcos Boa, passou Sem pressa, sem pressa Isso, sem pressa Só respira Não, sem correr Respira Sem correr E passa Não precisa correr aí, Marcos Só anda, não corre Tira o dedo da corrida Tira o dedo Só corre embaixo, ó Agora pode correr, ó Agora corra Corra Você não quer correr Ah Impedido Mas tá tudo bem Ah não Ah não, isso não foi impedido Eu acho que foi impedido, sim Ele só aproveitou pra fazer a substituição Mas tá tudo bem Pressão neles, Marcos Ai meu Deus Tá tudo bem, ó Ó Sem correr, não corre No meio do campo aqui não precisa correr Só corre agora Agora você se prepara pra correr, Marcos Se prepara agora, Marcos Vai, vai, vai Nem marco Vira Não, 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 eu não ia passar porque eu saia aqui Foi boa, foi boa Já passa, passa Ó, ó embaixo, ó Ó Vai Ai meu Deus Meu impedido Benet Junior Cuidado Olha, muito impedido Pressão, Marcos Pressão neles Vou descer por aqui Ó, cabeçada Sem correr agora Tenta um driblito Tenta um driblito Ai Falta, falta aí Não Ah, foi nada Ele merecia uma falta Nossa, ele me fez ali de bobinho É no TSE, é dentro da caixa, né? Sai, 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 sai Ai Falta Foi falta? Foi falta Acabou Ah não, me falta mesmo Não, valeu, valeu Um minuto Uuuuh Que isso, velho? A partida está muito acirrada Ai, isso aí é free cake Dois a zero Só segura, Marcos Vai acabar minuto setenta Vai, por favor Nossa A gente precisa segurar esses dois gols Segura, segura, Marcos Segura Não Que ruim Não Que ruim, te chuto Ai, eu passei pra nada Ah, não, é você, é você, Neymar É você, Neymar Sozinho Sozinho Duro, repasse Vai, Neymar Vai Brasil Tá, Danzinha, Danzinha Vai lá Três a zero Oitava de final Olha o replay, replay Deixa, deixa que foi lindo esse, ó Boom Quase ia sair Que bomba Marcos, isso tá muito lindo Meu Deus Oh my gosh Ufa, cigana tá difícil, você imagina Outro time, né Marcos? Ufa, imagina pegar uma Argentina Ou uma Espanha Ou um... Eita, eles estão pressionando agora, hein? Ah, é? Eu vi, hein? Mas não vai passar não, não vai passar não, hein? Ah, não Não Não, não, não Carreiro dele Ufa, Alisson Não, mas a gente tem três gols, né? Que é bom Ah, vou arriscar um chute longo aqui, ó Bluefit Opa, no peito, hein? Vini Jr Pegou, pegou Vai Fred Sem correr, sem correr Sem correr Vai, vai Vai Uh Cuidado que agora ele vai passar Cuidado que agora ele vai passar Eu vou aqui, ó, olha Peguei, peguei Passa Ó, sem pressa Marcos, sem pressa Correu Olha esse passe Eu tentei o passe adiantado alto, mas foi por pouco Sai Pera, 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 pera Essa é minha, essa é minha É o bote Vou dar o bote nele, ó Pera, pera, pera Não Não Ai, deixei ele sozinho Alisson Peguei a mão Peguei a mão É a Alisson do Brasil Boa, Marcos Sem correr agora Sem pressa e sem correr É ele, lá embaixo Lá embaixo Vini Jr Vini Jr Entrei, entrei Agora Vai Pipoquei Pipoquei, Marcos, sorry I'm sorry Eu vou nele, eu vou nele Fica em cima Fica aí no meio Fica aí, fica aí Fica aí que eu tô nele Tranquilo, aqui, ó Aqui ele não passa não Aqui não passa não Aqui é Alexandro Ih, correu Vini Jr Corre, Vini Jr Corre Ah, muito adiantado Pressão, pressão Pressão Minuto 89 Tá acabando Tá acabando, tá acabando Vai, vai Ah, é? É Ah, é? Você corre mais do que eu, é isso? Ah, é, é, é Não, não, não Ah, é Não, não, não Não Uh, ele voltou ainda bem Ufa Ufa, já pensou pênalti? Eu nem sei bater pênalti no Fifa Essa é a primeira vez Oh my gosh Olha isso Miss yellow card Save yellow card A gente vai jogar contra a Espanha Oh não É isso? Deixa eu avançar Brasil, Espanha Essa vai ser a partida mais difícil E se a gente perder, o que acontece Marcos? Eliminados Eliminados da Copa, ou seja Torce por nós Concentração Marcos Eita, eu não estou jogando Oh my gosh Vai, vai, passou Sem correr, sem correr Meio de campo é só aqui Tranquilidade E aqui pressão não era muito aqui Boa, boa Embaixo, aí embaixo Vai, Vinícius Júnior Eles são muito rápidos Cuidado agora Cuidado agora que é pressão Agora é profissional Tic-tac, tic-tac Tic-tac Pra cima deles Tic-tac, tic-tac Uepa Ui Ui Bola deles Roubei a bola bonita ali Epa, ui Ferran aqui, peraí Ferran, Ferran Agora que é minha Marcos É minha Eu defendo aqui Tira, tira, tira Nossa, que bolaço Deixa eu ver esse replay Marcos O Pedro Deixa eu ver esse replay Eu nem vi essa bola Isso foi um golaço que a gente tomou Marcos Olha o que a Espanha acabou de fazer Isso Isso não foi um jogador Isso foi um ninja Um samurai Só que eu tô preparado Marcos Venha Receba Sem correr hein Marcos Sem correr Sem pressa Sem pressa Toque rápido E sem pressa Tic-tac Vai correr Vini Junior Let's go Ai, perdeu um pouco Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Bora lá Bora lá Passou Cruzei 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 É gol O Nice Mundo Que paradão que ele fez ali Olha isso Olha isso Cabeçada aí Agora é minha Marcos É aqui Faz bem Faz bem Velocidade perfeita Vai Vai Pegou Virou Marquinhos Foi falta ali Impedir O que aconteceu ali Que eu não entendi Foi a nada Não, é que você perdeu Ah, foi chute ruim Foi isso que aconteceu Agora tá ruim Mas a gente confia Que a gente vai ganhar Não, estamos bem aqui Marcos Pressão A Espanha é muito boa A gente tá jogando Contra um dos melhores times do mundo No modo profissional Marcos Uh Ele tá sozinho Ele tá sozinho Vai, vai pra cima Que eu tô embaixo Nossa, o Pedro O outro corre demais Tira, tira, tira Boa Boa, boa, boa Passei, passei Fui pra frente Fui pra frente Aí em cima Boa demais Tô na área ali Marcos Um pedido Um pouco, um pouco Pra cima Marcos Eita O que aconteceu ali? O que aconteceu? O que que tá acontecendo? Pega a bola O que que é isso? O que que é isso? Pega O que que é isso? 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 Voltou Ó, passei rápido Marcos Não dá pra brincar com ele 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 Vai Eu tô passando Eu acho que eu fui faminha Eu acho que eu fui faminha Marcos Desculpa Mas é que eu tava empolgado Porque eu tava na frente do gol Tira essa bola Vai pra cima Marcos Deixa aqui Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Isso, defende aí Yes Yes No No Let's go goleiro Isso é um goleiro Tá impedido Boa Marcos Ai, não Não, não Pra ele não Pra ele não Nem brinca com ele Nem brinca Não, não, não Nem brinca Nem brinca Nem brinca Nem brinca Eu também Não é cruzamento Nossa, eles são muito bons A pressão tá muito grande Opa Defende muito Opa Escanteio de novo Eles tão botando pressão Oh meu Deus Pra área Marcos Se mexe na área Se mexe Tira, tira Passa Quadrado Tira, tira, tira Ufa Opa Achei que tava vindo pra frente Tava pra cima Tô nele, tô nele Vai pra área Vai pra área Eu tô nele Não Não, de novo não Não Nossa, foi pouco Se mexe na área Marcos Se mexe muito na área Sim Peguei você Se mexe na área Boa Vou tirar Vou tirar Sai, sai Chute Nossa, eles são muito bons Espera Vai pra área Vai pra área Marcos Que eu tô nele Nossa, eu nele é o mesmo que nada Porque ele é muito rápido Boa Marcos Boa Marcos Por cima Vai Vai menino Vai menino Vai menino Vai menino Respira Peguei Brasil Vai menino Vai menino Vai menino Vai menino No baguette É tão bom o nosso dia Segura esse gol Marcos, tá difícil, mas é possível É possível Tá difícil, mas é possível Muita concentração Eu tô indo por cima Vai nele Vai nele que eu tô em cima Vai nele Vai nele Marcos, é boa Tira Falta Vai, vai Se mexe na área Se mexe na área Que é perigo Isso é perigo Ufa Nossa Não, 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 não 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 Ó Vai sozinho Sozinho ali Passou 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 em cima Passei Passei Vai 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 pra área Vai pra área Vai pra área Vamos cruzar Vai Vai Um É Gol Brasil Que gol É Bate Segura esse gol Uhul Que gol Laço Uhul 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 Let's go Marcos 2x1 Pra cima Não Pra cima não É pressão misturada com segura Porque tá difícil Ai, peraí O Pedrick é muito difícil Eu sei Espera Boa Peguei Vai pra área Vai pra área Vai pra área Ai, minha respiração até parou Essa Ainda bem que ele foi ruim Meu Deus Uhul Eu vou chutar forte Eu vou chutar forte Não, eu vou chutar forte Eu vou chutar pra Nárnia Não dá pra colocar Tchau Ai Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Não, tá tudo bem Pera Tá tudo bem Opa Tá tudo bem Pegou e passou já Boa Marcos Pegou e passou Pegou e passou Pegou e passou Pegou e passou Ai Nossa Deu de cabeça Marcos, mudou o lado Mudou o lado Lembra que mudou o lado Marcos Sim, eu sabia Esse Pedrick aí Não dá pra segurar Ele é muito impossível Ele fez um gol muito bom Pra cima Ele consegue fazer gols melhores do que ele Ficar em cima do Pedrick Ele tá muito perigoso Ele é muito perigoso Opa Pega a bola Não, não, não Uh, tira, tira, tira Boa Marcos, boa Marcos Vai, vai, vai Passei Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Tá tudo bem Esse é perigoso Ai, meu Deus Não Rodri, não Pedri, não Pedri, não Nossa, esse Pedri é muito perigoso Vou pra cima dele Opa Ah Não Não Como o Alisson não perdeu esse gol, né O que aconteceu aí? Que susto Eu achei que ele, tipo Gol Eu achei que o Alisson ia jogar pra... Ai, não, não, não Ah, não Não, não, não Marcos, o Chico tá muito forte Eu vou ficar ali na barreira Pra que ele te merece isso? Que isso? Não Eu tô aqui, Fih Não faz isso não Eu tô aqui, Fih Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Marcos, passando em marco Passando em marco Passando em marco Vai, vai Vai Virou o Chico Chico O Brasil Seu Moradinho Que golaço Que golaço do neymarco Que golaço foi esse!!!! muita pressão A torcida vai a loucura Marcos Olha esse drible Olha esse drible Sozinho perto de neymar não dá pra brincar marco para cima deles segura opa eu vou só segurar vou ficar atrás agora não vou avançar enquanto não tiver certeza atrás 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 no alisson salvou a pátria foi bem marco quem saiu lembra daquela carta que a lembra que ele fez tira isso mas desculpa já manda logo um quadrado aí março manda para a nárnia opa o epa o epa vai 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 passou o passeio me embolei me embolei me embolei tá tudo bem opa aqui ninguém passa não rapaz onde você vai aqui é a rafinha nem marco que me conhece o drible né o drible já valeu meio ponto ali ó o lupe e slept se isso entra no nosso simples entrar no ângulo marcos eu ia quebrar o controle eu não ia aguentar opa eles estão com pressão estão assistindo pressão ali ó pedro tá cansadinho tá cansadinho né sai alisson vai alisson botou pressão vai marcos manda longe manda longe isso isso garoto isso garoto lá em cima eu tô vendo ele vira júnior vai garotão eu vou ficar para trás tá não vou pressionar muito ali na frente eu vou se alguém passar você ficar na frente eu fico atrás ok sai daí que é minha opa 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 tira tira em bolonho em bolonho tá tudo bem tirou 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 nossa eles estão tomando muita bola ali minha vida não não estamos bem marcos estamos bem virou passou só a minha passou passou a a não não deu 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 agora vai agora vai agora vai vai quase jordi alba tudo bem não deixa o pedro de sozinho é ele não deixe ele sozinho eu sabia o que foi isso é o gerar que golaço então menos a gente deixa o replay deixa o replay olha isso que eles fizeram não li isso ele passou tava sozinho eu não vi eu me preocupei tanto com o pedre Marcos 32 isso é perigoso vai 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 com atenção agora em ó vai vai passa fico impresor vai vai ficar tic tac não não volta não volta ai mas eles estão sozinho foi minha culpa não não tá tudo bem vou tomar eu não quero a gente manda pra cima mas a gente tem que Tem que segurar o máximo agora, 3x2 3x2, tira, tira Só tira, pera Llorente não Llorente não, tira De novo Quase que ele faz de novo a mesma coisa Por favor não mexa, por favor não mexa Não, eu vou mandar embora essa bola Tchau Nárnia Boa Lá em cima Passou, passou Passou Já passa, já passa, não espera Não espera, não espera nada Lá embaixo, passou pra cá agora Rafinha, boa Lá em cima, Neymar Ai, ele tá machucado né Ele tá machucado, tem aquele negócio As periqueta Tira, não vai passar aqui não Llorente, não vai passar aqui não Aqui não vai passar não Ai, que fácil foi isso que ele fez Fora, fora, não? Tira 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 de novo Tira de novo Tira pra cima dele Eu tô em cima, tô em cima Pressão, ó Pressão neles, por favor não Por favor não Não Não, escantei Que sofrido Marcos, vai, se mexe na área Marcos Se mexe todo Não fica parado Tira, tira Vai, vai, quadrado, quadrado Marcos Tira, tira, dá um chute Tira de novo 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 Não, 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 não Eu não quero, Pedro Só aperta o quadrado Marcos Só aperta o quadrado Marcos Com toda a sua força Só aperta o quadrado com toda a sua força Ai, ai, não, não Não, pera, segura, segura Sem pressa, segura Segura E mete uma bomba pra Narcan Legal Brasil 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 Acaba de se passar Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Let's go esse seu time Começou perdendo E virou o jogo 3 a 2 Virou Nossa Yes Olha os fãs Nunca passei tanto nervoso na minha vida Olha isso Pedri no minuto 7 Fez Bluffet E a gente só conseguiu fazer no final Do primeiro tempo Nossa senhora Uau Esse jogo foi muito emocionante Esse foi o primeiro gol que a gente tomou Olha esse gol Foi o mais bonito, hein Ó Do Pedri Bum Hum Nossa Esse gol devia valer 3 pontos Eu acho que o Alisson não conseguia evitar isso não Pedri é muito rápido Mas a gente conseguiu segurar Isso Esse foi o nosso? É do Neymar eu acho Caramba de cabeça E o Neymar abaixando Olha lá o Neymar abaixando Foi uuuu Não mas o goleiro parou Hum Cadê o nosso gol? O Naissimono Goleiraço também Isso aí foram eles? Ah foram os melhores lances Não foram só os gols Não Nossa é cabeçada Ó Vlupt Alisson salvou por pouco Tu viu Mochilas Brancoala Temos também Quando eu souber a data do lançamento Eu conto pra vocês lá no Instagram Segue a gente lá também Instagram Arroba Brancoala Arroba Brancoala E agora sim A gente vai ficando por aqui Se quiser assistir a semifinal Vamos ver contra quem vai ser a semifinal Marcos? É Só pra finalizar Uuuu Vai ser difícil demais Brasil e Inglaterra E do outro lado quem passou? França Vai falar ou não? França eu acho Ainda não falou Ah Nossa se é a Se é a França no final Olha o que tá só Nossa já pensou a final Brasil-França? Semifinal Brasil e Inglaterra Fica ligado no próximo vídeo A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui